Vamos falar agora de obras na Avenida Castelo Branco, serão retomadas nessa quinta-feira, um ano após a paralisação. Ô Pathy, como eu te disse mais cedo, tem tanto tempo isso que eu nem lembrava, eu perguntei hoje na redação, que obra é essa gente? Tô nem lembrando disso mais, que é tanta obra pela cidade também, né? São obras de revitalização, né? Mas vai ter mudança no trânsito, que eu acho que é isso que o motorista quer saber. Pois é, Manu, eu também precisei refrescar a memória. Aquela obra de revitalização da avenida, dos canteiros centrais, né? Também das praças. Essa obra tava parada há um ano por uma questão contratual e a retomada está prevista pra próxima quinta-feira, de acordo com a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. O Flávio Máximo, que é o coordenador dessa obra, o responsável pela obra, tá aqui pra passar os detalhes pra gente. Flávio, vamos começar primeiro explicando pro pessoal por que teve essa interrupção e agora, de fato, vai ser retomada já na quinta-feira. Como que vai ser essa obra? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manu. A obra, ela foi paralisada de forma unilateral pela empresa. A empresa passava por dificuldades econômicas e ela resolveu abandonar o canteiro de obras. Daí a gente começou um processo de rescisão contratual e penalização à empresa. E agora uma nova empresa assume essa obra, né? Por duas etapas. Como que será feita essa obra? Sim. Uma empresa vai iniciar as obras logo no dia 1º, agora de agosto. Essa obra foi dividida em duas etapas, que são obras remanescentes. A primeira etapa, ela inclui o conjunto de praças Dom Prudêncio, Walter Santos e Ciro Lisita. Bem como o seu paisagismo, estacionamento, todas as intervenções previstas nas praças. Os canteiros centrais também serão incluídos? Os canteiros centrais serão a segunda etapa da obra por meio de uma outra empresa, provavelmente, né? Que a gente reiniciará os canteiros ao longo desse trecho remanescente da avenida. Nos canteiros, quais serão as mudanças? Vai seguir aquela primeira etapa da obra que a gente acompanhou um ano atrás, ali onde vai ser retirada essa gramada? O que vai ser feito? Sim, vai ser retirada as árvores que estão condenadas, as espécies que não são adequadas para esse trecho. Será feito a substituição da grama do meio-fio por peiver drenante e será feito um replantio de espécies nativas adequadas ao canteiro. E é o piso tátil, né? Peiver é o piso tátil, piso drenante. Agora, como que fica a situação do trânsito? Vai ter intervenção no trânsito para poder fazer esse processo de revitalização agora, já na quinta-feira das praças? Não, não. Como as obras são no âmbito interno da praça, a gente acredita que o impacto para o trânsito, para o transiunte, vai ser mínimo possível. Qual a previsão, o prazo final para essa obra? Essa obra, incluindo as duas etapas, a previsão de conclusão é de 120 dias, no máximo. Quais os benefícios que traz para a região? Olha, é uma requalificação de toda avenida, ela passa a ser uma, já é uma, considerada uma agrovia, né? Ela vai trazer o quê? Vai trazer nova sinalização comunicativa, a gente vai fazer rebaixamentos nas calçadas para garantir as normas de acessibilidade, e bem como a parte paisagística do trecho. Muito obrigada pelas informações. Reforçando então, Manu, já na quinta-feira começam as intervenções, principalmente nas praças, três praças que serão atendidas, inclusive essa que a gente está aqui, a Walter Santos, no setor Coimbra, não deve ter mudança no trânsito, como o coordenador da obra disse aqui, já que são obras feitas internamente nas praças. Na segunda etapa, aí sim, né, os canteiros centrais entram nesse processo de revitalização, e se tiver alguma mudança no trânsito, a gente vai trazer as informações aqui para o pessoal de casa, e isso mais para frente. Eu volto com você. Combinado, Pátio, obrigada, agradeço ao nosso entrevistado, que bom que não vai ter mudança no trânsito, porque isso impacta menos para o motorista, né? E que bom que essas obras estão sendo retomadas, lembra que eles tinham tirado de fato muitas árvores, plantaram novas árvores, e aí a gente vai voltar a ver os canteiros centrais, né, as praças, aliás, essa aí já está bem bonita, né? Essa é a Walter Santos? Acho que é, né? Acho que é isso, é a Walter Santos, que aí realmente isso vai embelezando a cidade. A gente está num período de muita seca, né, gente? Porque a vegetação fica muito seca, a grama fica muito seca, mas aí com essas flores plantadas fica mais bonito. Vou pedir para o meu cinegrafista fazer o giro para o lado de cá, por gentileza. Carlão, por gentileza, meu querido, faz o giro para cá, que eu acho que dali tem umas florzinhas lindas, olha lá, lá tem as flores, está vendo? Foram plantadas, e aí eles estão organizando tudo isso para deixar tudo realmente bem bonito, né? A Praça Nova Suíça é um exemplo, né, gente? Belíssima, está linda, linda a praça. Agora, a grama, né? Não tem jeito, né, gente? Nessa época do ano, para qualquer lado que você olha na cidade, a vegetação está muito seca, né? Por causa da falta de chuva, né? Não adianta. E aí, por mais que se jogue a água na planta, não tem caminhão pipa suficiente para manter tudo verdinho, né? Haja água, né, gente?